Diretamente de Glasgow, na Escócia, o vice-presidente da CNA, Moni Lourenço, falou das expectativas dessa reta final da COP26. O representante da CNA, no encontro, disse que espera apoio financeiro e de políticas públicas para o agro-brasileiro. Vamos ver. A CNA segue presente, acompanhando na semana decisiva, na reta final da semana final da COP26 e acompanhando, sobretudo, a grande expectativa para finalmente termos aí, por exemplo, definições importantes, muito aguardadas pelo Brasil e pelo agro-brasileiro, a questão dos financiamentos, para que o nosso país e o agro possam contar com apoio, principalmente dos países envolvidos, para acelerar o esforço do agro-brasileiro, que já ocorre em termos de sustentabilidade, para que nós possamos aí acelerar financiamentos, apoio ao produtor e políticas públicas no Brasil de dimensões continentais. Além disso, a grande expectativa nessa reta final da COP26 sobre a tomada de decisão pela regulamentação do mercado de carbono. que nós, no Brasil, somos grandes provedores de carbono, temos um estoque de carbono florestal único no mundo e que pode, e nós esperamos que isso venha a ocorrer, o reconhecimento pelos serviços ambientais que o Brasil e o produtor rural brasileiro prestam ao equilíbrio do clima no mundo, a partir da decisão do mercado de carbono.